Professor, faxina é com CH, certo? Errado! Faxina é com X. Mas chuchu é com X, certo? Errado! Chuchu é com CH. Só mais uma dúvida. Mussarela é com um S ou com dois S? Mussarela é com cedilhas, com um gado. Nossa, não dorme dentro. Mas por que mussarela está escrito com dois S das embalagens? Ah, ó, pergunte para quem escreveu.